Fala galera, canal amigo da Vila Nara, beleza? Galera, eu vi aí que bateu 20 inscritos de um dia pro outro, galera, isso mesmo, 20 inscritos de um dia pro outro Eu tinha falado aqui pro Pedro e pro Manuel, se bastisse 20 inscritos, eu ia sortear uma pulseira dessa daqui, pra quem não viu, ó Dessa daqui, ó, eu ia sortear E galera, escolha aí um número de 1 a 100, galera, e vai comentando aí nesse comentário, um número de 1 a 100 Que aí, tipo assim, comenta de 1 a 100, que aí eu vou tá pegando os números e vou fazer o sorteio Tipo, não pode ser número repetido, tá? Tipo assim, eu escolho 5, o Pedro 5, ele 5, não Se tiver 5, vocês não colocam mais o número 5, beleza? De 1 a 100, comenta aí o número que vocês querem que eu vou fazer o sorteio dessa pulseira aqui, ó, beleza? E galera, explicar aí sobre os cortes dos vídeos Por que que eu tô fazendo, tipo, o Bic Vlog? O Bic Vlog teve o Bic Vlog parte 1 e o Bic Vlog parte 2 Foi o rolê na cidade aí Galera, porque deu quase 20 minutos aí E o YouTube, pelo celular, ele só aceita, parece que é 14 ou é 13 minutos, né? 13 minutos 13 minutos, parece que ele só aceita pelo celular E nós não temos computador PC, nós não temos E aí tem que postar pelo celular Então, como dá pra postar mais de 13 minutos Nós tá cortando o vídeo aí, fazendo, tipo, o Bic Vlog parte 2, Bic Vlog parte 1, Bic Vlog parte 2 E aí, a maioria dos vídeos que nós tá fazendo, tá dando bastante minutos Aí nós tá cortando desse jeito aí, galera E deixa eu ver o que tem mais pra falar Pra eles não estranharem É, nós não tiverem a banda E galera, é... quando eu tiver... quando o Pedro estiver gravando o vídeo e eu não tiver É porque eu tô ocupado ou alguma coisa do tipo, tá ligado? E por causa que tem hora que tem um monte de vídeo pra editar, né? Tá muito corrido, eu não posso gravar e o Pedro e o Manuel grava Ou eu gravo sozinho e o Pedro e o Manuel não grava Beleza, galera? E é só isso aí, galera Deixa um número de 1 a 100 aí Que vai tá saindo o sorteio da pulseira do canal Porque bateu 20 inscritos muito rápido Então eu vou sortear uma pulseira do canal E lembrando, só daqui da cidade de Batágua Sul É, de Batágua Sul E quem quiser interessado em comprar a pulseira Tá aqui, ó Em comprar a pulseira Meu número vai tá aí bem no cantinho pra vocês, beleza? Esse foi o aviso, fechou? E quem não é inscrito no canal Se inscreve e deixa aquele like nervoso aí pra nós, beleza? É nóis, valeu e fui! Tum, 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 tum Obrigado.